Olha essa história aqui, um ex-presidiário chamado Francisco da Catita, conhecido como Buxa, de 31 anos, foi assassinado a balas no conjunto Jardim Europa, na zona sudeste de Teresina. O Catita, rapaz, tinha saído há pouco tempo da prisão, mas não se exemplou não, cometendo furtos na região, para poder sustentar o vício da droga. O problema é esse, viu? O cara entra drogado na cadeia e lá ele vem mais drogado ainda e aquela dependência, não tem jeito. O cara quando vem, ele entra numa farmácia para roubar, numa churrascaria, entra nas casas alheias. Esse vício da droga, ele tem uma proximidade muito grande com a morte. Geralmente o drogado, ele morre. Ou morre ou mata, morre ou mata para roubar ou morre quando vai roubar também, não é? Esse é um vício cruel, não é, Miguel Mendes? Os policiais nesse momento isolaram a área, não estão permitindo que ninguém tenha acesso um pouco mais ou a menos aqui, mas há pessoas que residem próximo ali ao poste, olha, onde o rapaz foi assassinado. E a cena do crime é essa, né? Por que que esse rapaz foi assassinado aqui no local? Segundo informações, ele praticava pequenos delitos aqui na área do Jardim Europa e foi assassinado no momento que estava roçando ali o mato, cortando ali e quando chegou, segundo informações, dois homens em uma moto pararam, atiraram contra ele e depois fugiram. A polícia até agora, nessa área aqui, não tem nenhuma informação de quem cometeu esse crime. É o segundo, só no começo da semana. Na sexta-feira, um pela manhã e agora à tarde, já outro crime. Como é que está a segurança em Teresina? Aí, a população quer uma resposta. E a nossa equipe teve acesso às imagens que alguns moradores fizeram momentos depois que o crime foi praticado aqui na região. As próprias pessoas relatam que a vítima já era usuária de droga e praticava pequenos delitos na região. E a forma como o crime foi realmente praticado. Após atirarem, os elementos fugiram. E o relato de pessoas que praticamente presenciaram tudo. Eu vinha chegando do Diceu por volta de umas duas e meia da tarde, não tinha ninguém no meio da rua. Eu cheguei e botei a minha moto para dentro. Na hora que eu me sentei no sofá, eu escutei os dois tiros. Aí eu corri para o meio da rua para me ver. Aí eu não vi ninguém. Aí eu fui e falei para a minha avó. Vó deve ter sido na outra rua. Aí eu vim para o portão de novo. Quando eu vi, eu vi só uma menina correndo, gritando. Aí ela já tinha visto que ele estava dentro do mato. Aí na mesma hora eu só soltei meu caderno e corri para cá. Quando eu cheguei aqui, ele já estava morto. Caiu de costas assim para o chão. Aí foi que outra pessoa veio e virou pensando que ele ainda estava vivo. E também ele estava no formigueiro lá. E viraram ele. Aí quando viraram, viu que ele já estava morto. Ele pegou um tiro no braço e outro na nuca. Ele era conhecido? Ele era conhecido como Francisco da Catita. Um bucha. Ele saiu recentemente assim da cadeia, né? Estava com um mês mais ou menos. Que ele estava solto e fazia muito furto aqui. Como todo mundo sabe. A população aqui, todo mundo sabe. Olha, as pessoas falam até com uma certa frieza, não se importa mais. Isso é que é verdade. É, mataram aí. Era ladrão mesmo. Quer dizer, quem está usando droga, quem está roubando, quem está envolvido com trafo de droga, prepara o caminho. Vai para o cemitério. Porque só para a cadeia não está adiantando. O cara vai para a cadeia, quando volta morre. Ficou devendo, está numa intriga com alguma facção. Não adianta. E as facções, se você andar em Teresina toda, até nos lugares, não é só em periferia não. Não roube aqui, que aqui tem facção tal. Não entre aqui não. Baixe o vidro do carro. Quer dizer, essa é uma realidade que a briga é deles. Aí não adianta ter 10 policiais, 20 policiais, um monte de viatura. Porque ninguém vai adivinhar que vão pegar um noiado na esquina que está roubando para matar. Porque a galera pega, é muito fácil. Os assassinos têm carro, têm arma boa e mata, mata friamente.